Bem, esse Tida aí você já conhece, né? Olha só que bacana. O Tida, claro, esse é o modelo já 2012, eu falo pra você, esse rétio vermelho. Agora, o assunto, na verdade, é o irmão dele, esse preto aqui, Rubens, até porque esse também já 2012, mas esse é o Sedan, é isso? Esse é o Tida Sedan, melhor compra na categoria do mercado americano, uma super oferta pra essa semana, 43.990, entrada e 18 vezes com juros zero. Taxa zero, ou seja, a gente tá vendo que bacana em 18 vezes, agora, o interessante de tudo é você vir conhecer o carro de perto, fazer um test drive, você precisa de um pouco mais de espaço. O Tida Sedan é um carro sensacional, justamente pelo fato do porta-malas, claro, na parte interna, um super conforto pra você, tecnologia aplicada, um carro de orgulho mesmo, um carro sensacional que eu tenho certeza que você vai gostar. Além de tudo, aquela facilidade do pagamento, quem tem um semi novo, Rubens, traz aqui, vocês vão fazer uma avaliação bacana e a taxa é aquela, então, né? Com certeza, é isso mesmo. Bom, gente, faz o seguinte, corre pra cá, Globo Nissan está aqui, ó, exatamente no alto da 15, viu? A rua mais famosa de Curitiba é a rua 15 de novembro. Que número é aqui, Rubens? 2.300. E o telefone de vocês? 3218-0600. O Rubens, gerente de vendas, Globo Nissan, recuperação Tida.